Quem hoje você gostaria que estivesse olhando para vocês e falassem, tenho orgulho de você, tenho muito orgulho de você? Minha esposa, minha mãe, minha família, eu acho que seria minha família. Se fosse colocar tipo uma tela de cinema, passando a tua vida lá, pessoas que hoje inclusive não estão mais aqui na terra, quem você gostaria que visse esse sucesso? Olha, que não estivesse aqui, meu avô, meu avô que brigou muito para me estudar, mas eu não vejo muito lá, mas assim, se fosse ver, eu queria que minha esposa se orgulhasse por ela ter acreditado. Eu falo isso porque ela acreditou muito em mim, eu orgulho que partiria dela, está todo mundo bem, acredito muito na família, todos os meus resultados é voltado para a família, para dar um conforto. Você tem filhos? Eu tenho três filhos, eu tenho o João de 19 anos. Que já está seguindo os passos? Em partes, ele veio morar comigo há pouco tempo, há dois anos comigo e ele está na empresa de paisagismo. Como ele veio de uma família humilde, ele morava na cidade de Minas Gerais, eu falei, João, graças a Deus o pai está bem, mas eu preciso que você conheça a base. Qual é a base? Trabalhar junto com os meninos, pelo menos um período de um ano, lá, ajudante de jardim. Como você começou? Como eu comecei, para ele entender toda a base e dar valor. É isso. E isso é ser pai, isso é ser um cara bacana também, porque ele tem que ser amigo também dos filhos, né? Sim. Para ele sentir essa confiança também, né? Sim. O João se espelha muito em mim, eu tenho a Laura de oito anos e o David de três anos. O João é o que se espelha, a Laura, minha filha, muito inteligente também, ela tenta sempre fazer alguma coisa se espelhando no que eu faço. A Laura é muito madura, né? Pela idade dela, mas é meus filhos e a minha família é tudo para mim.